Senhores, uma pergunta real, uma dúvida minha. Vocês acham que as digníssimas têm como instinto, como uma coisa quase natural, o resguardo e cuidado ou a liberação total? A gente vai tentar debater isso hoje. Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área. Eu estou com um videozinho aqui da Mari Vabo que ela dá aquela destruída. Mari Vabo não tem papa na língua, se tiver que bater ela bate mesmo, ela larga umas verdades inconvenientes para o lado de lá. E diga-se de passagem, para quem ainda não me conhece o suficiente, eu não tenho nada contra não, tá, rapaziada? Eu bato palma aqui quando uma digníssima vem largando o ferro, vem descendo a lenha, porque, pô, é o lugar de fala delas. E quando a gente fala a gente é isso, aquilo, outro, blá, 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 quando elas falam é o quê? Elas têm que calar a boca, elas ficam perdidas. Então eu gosto mesmo de ver o circo pegar fogo. Mas vamos ver o videozinho aqui para a gente tentar entrar nesse debate verdadeiramente. Então vamos lá. Mulher gosta do cara que não presta. Mulher que gosta de homem que não presta é mulher que não presta. 100%. 100%. Não tem para onde correr. Rapaziada, eu já peguei mina que adorava um cafajeste, e para pegar ela eu tive que pintar ali de cafajeste, de não sei o quê, e peguei e tal. E, obviamente, já namorei com várias que eram mais, sabe, porquetinhas e tudo mais, que se resguardavam. Não tem calor. Todas as minas que eu peguei bancando cafajeste, que gostavam de cafajeste, eram cafajeste. Entendeu? Não prestavam para nada. Era só papum, vucu, vucu, tchau. Deitado em golche, pente-rala, chamem do que vocês quiserem. Era para o jogo. Era a diversão da sexta-feira, três da manhã, nada para fazer, fechei rolando. Vai essa mesmo. Safadona, vou botar logo ali no canto e pá. É um momento da minha vida no passado, onde eu estava meio perdidão também. Estava na night. Mas, pô, a verdade é essa. Vamos tentar entender que a Marivope vai abrir um pouco mais. Uma mulher que vai com o cara, que pega Deus e o mundo, que ela sabe que ela vai ser descartada na mão dele. Que ela é só mais uma. Que ela sabe disso e ela vai. É porque, não sendo, ela não sabe o valor que ela tem. Não, não é nem isso. Não é nem isso. Aí, mano, eu gosto muito do seu trabalho, mas, tipo, não é que ela não sabe o valor que ela tem. Ah, tá nem aí. Ela tá pra isso. Ela quer... O que que ela quer? Ela sabe que o maluco vai lá bagunçar. Vai fazer, vai acontecer. Vai arrastar ela pra trás do banheiro químico. Vai usar e abusar. Vai sair correndo. Vai deixar na pista. Não vai ligar no dia seguinte. Ela vai ficar com aquela emoção e as borboletinhas. É isso que ela quer. Porque quando o carinha que vai dar uma atenção, uma moral, que vai conversar de boa, que vai falar, pô, beleza, né? Talvez um beijinho naquela noite. Não vai levar, não vai arrastar pra lugar nenhum. Foi só uns beijinhos e tal. E aí ele vai te ligar no dia seguinte ou no outro pra combinar de se ver de novo e tal. Isso aí não dá emoção. Ele ligou. Ele se prestou a isso. Ele deu atenção. Eu quero alguém que me maltrate. São quebradas procurando quebrados. Simples assim. Normalmente a mulher que vai pra esse tipo de situação é a mulher que não sabe o valor dela ainda. Porque tá muito no instinto feminino ela se guardar. Ela ser o troféu, né? Inclusive socialmente se ensina muito isso. Então a mulher que vai com o cara que pega Deus e mundo e que ela sabe que ela vai ser descartada na mão dele... Ela sabe disso e ela vai... É porque no fundo... É porque no fundo... Ela não sabe o valor que ela tem. Porque senão ela seria mais criteriosa até pro pente-rala. Entendeu? Sim. Não existe critério para pente-rala. Pente-rala é... Pegar na night... Arrastar pro canto, pro motel... Bateu, valeu, tchau. Esse é o pente-rala. Né? Pra quem não entende. Isso é gíria mais de carioca. Não sei se já pegou no Brasil todo. É antiga essa gíria. Mas de qualquer maneira. Não tem critério em pente-rala. Você me desculpa. Não tem... Ah, ela seria mais criteriosa com pente-rala. Não. Não existe. A partir do momento que você faz o pente-rala... Acabou o critério. Você simplesmente foi. O que é critério? É você botar regras, limites, filtrar um pouco... Ter critério. Então, se o seu critério é... Oi, beijinho, vambora... Isso não é critério. Isso é simplesmente entregar de bandeja. Não é assim, Mali. Mas vamos lá. No fundo, aí você vai olhar a rede social da mulher. É uma mulher que... Ah, o Instagram dela lá é só foto de bunda. É só foto em espelho de balada. É com... Entendeu? É vulgar. Vamos lá, rapaziada. Vamos pro nosso debate. Eu tô achando que esse vídeo vai dar problema com a plataforma. Mas vamos lá. Se vocês escutarem depois, vejam vários... Pim, pi... Sabem por quê, né? Se a gente vai cortar alguma coisa. Mas olha só. O que a Mari falou é uma das coisas mais básicas do básico. Se você conheceu uma digníssima ali, que é gatinha, bonitinha, que é a primeira coisa que chama a sua atenção. Você vai lá trocar uma ideia. A garota tem uma atitude esquisita, meio, sabe? Ah, coé, maluco. Isso aqui. Você fez papel de bobo porque você foi muito bonzinho ali, você foi normal, né? Não foi estilo cafajeste, ela não gostou de você. Levante sua mão para o céu, porque é providência. Mas vamos dizer que você conseguiu ali ficar com ela e tal, né? Começou a ter um relacionamento. Ela começa a te contar histórias tristes do passado, onde todos os caras, aquela fila indiana de cem malucos, né? Do passado. Todos fizeram a mesma coisa. Pá, pum, pá, pum. Fábrica, né? Esteira de produção. Pum, bum, 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 bum. Tchau, 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 tchau. Ah, não é para você. Não é o teu estilo de vida. Ela está procurando quem? Alguém para confirmar? Ela teve 100 chances. Não teve critério nenhum. Não passou filtro nenhum. Não esperou nada. Não esperou conhecer o cara para ver se valia a pena ou não tentar um relacionamento com o cara. Nada. Não, amigo. Faz, tem que fazer e sai correndo. Porque você só vai ser mais um parafuso na esteira de produção. Ponto, acabou. Tá? Então, e outra, para a gente finalizar aqui. A Mari falou uma coisa com relação a redes sociais e tudo. Vocês percebem que são vários, né? Várias red flags. Vários momentos que você pode perceber certas coisas. Você vai perceber no trato com as amigas. No trato com a família. Na rede social. Você vai perceber no jeito de falar. Você vai perceber nas atitudes. Vai perceber no passado. Rapaziada, quando o assunto é personalidade, atitude, valor, moral, né? Conservadora, conservadia, tudo mais. Tá muito fácil. Hoje, tá muito aberto. É bonito falar o que é que fez. O que é que deixou de fazer. Ai, saí com três caras cabendo pro motel com os três. É assim. Tá nesse nível. Você não precisa falar mais nada. Se você calar a sua boquinha... Eu tenho vídeo falando sobre isso. Cala a sua boquinha. Para de querer falar o seu julgamento. O que é que você quer ou deixa de querer. Não fala isso. Pra ninguém. O que é que você quer ou deixa de querer. Deixa ela mostrar o que é que ela tem. Fica tão fácil. Porque quando o armário tá lotado de esqueleto, meu amigo. Qualquer assopro. A porta abre e vem tudo pra fora. Elas não conseguem segurar aqui na garganta o passado. O passado sai. O passado sai. Dá tempo ao tempo, né? Que o passado vai sair. Por isso que eu falo. Respira. Não queira namorar semana que vem. Se você quer um relacionamento de consequência com alguém que realmente vale a pena. Vai levar tempo pra você conhecer. E pra ter o mínimo de confiança possível. Pra entrar num relacionamento. Tá? Tá mais fácil hoje? Tá. Porque a modernidade é dita que você pode tudo. Tudo, tudo, tudo. Você tem direito a tudo. E não só direitos, né? E pode tudo. Mas eu posso esplanar. Posso falar pra todo mundo. Porque é bonito. Porque as artistas estão fazendo. Porque a Anitta tá fazendo. Porque a Débora Seco tá fazendo. Porque a Gagliasso, lá. Gagliasso, sei lá o nome daquela mina. Tá fazendo. Fez um 3Sum. Eu também fiz. Tchau. Tchau. Simples. Deixa elas falarem. Elas capotam na própria palavra. Na própria língua. Beleza? Comentários. Likes. Muito obrigado pela audiência. Se gostou desse vídeo, assistam outros. Se gostaram dos outros, se inscreva no canal. Lembre-se que pra ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.